Música Nossa, desde que Naraque levou meu irmão, as vezes eu o sinto tão próxima, posso até escutá-lo em meus sonhos Sangô! É o Conrado, Kirara Oi! Os insetos de Naraque, eu sabia, eles devem estar por perto Osso voador! Vamos, Kirara, vamos salvar o meio do Naraque Osso voador! 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 Osso voador!